Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Dedicação e empenho naquilo que se habilita a fazer são ações realizadas diariamente pelo convidado de hoje. O reconhecimento é uma das recompensas por seu trabalho de destaque. Mário Roberto Pereira de Araújo é formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, desde 1990. É pós-graduado em processo Lato-Censo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ex-conselheiro da OAB Piauí em mais de um mandato. Ex-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí. Ex-conselheiro federal da OAB. Integrou lista tríplice para desembargador do TJ Piauí e ministro do STJ. Exerceu magistério em Direito em diversas instituições de ensino. Além de ministrar palestras e congressos e seminários de Direito. Mário Roberto recebeu a Medalha do Mérito Renascença no grau de Comendador. É titulada a Banca de Advocacia Mário Roberto Pereira de Araújo. Sociedade de Advogados, por seis vezes destacada em publicação nacional. Entre os 500 escritórios de advocacia mais admirados do Brasil. O escritório está listado no Chambers and Partners Latin America. E é integrante da ALAI, Aliança de Advocacia Empresarial, e do CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. E é com o Mário Roberto que eu converso agora. Bom dia, Mário Roberto. Bom dia. Olha, chegar onde você chegou não foi à toa. Você teve que construir toda uma trajetória. Eu costumo dizer que na bancada do líder Piauí, temos a obrigação de mostrar ao nosso telespectador que trajetória foi essa para alcançar o sucesso como você alcançou. Como é que você recebe essa questão do sucesso, Mário Roberto? Isso te dá uma tranquilidade? Não. Eu acho que a gente nunca pode estar tranquilo. Na verdade, o que a gente tem é muito esforço, muito trabalho. E os resultados que a gente colhe, a gente deve sempre colher com muita humildade, com o pé no chão, e continuar trabalhando para tentar ser cada vez melhor. No meu caso, falando profissionalmente, para estar um serviço cada vez melhor. Para os seus clientes. Isso. Como é que começou isso, Mário Roberto? De onde você é terezinense? Cresceu onde? O que você fazia nessa fase da sua adolescência, juventude? Na verdade, eu sou pernambucano. Ah, você é pernambucano. Mas hoje eu já tenho o título de cidadão terezinense, cidadão piauiense. Me considero terezinense e piauiense, sou filho de piauiense. E na adolescência, tive uma vida muito tranquila, dedicada aos esportes. Mas você vive em Terezinha nessa fase? Eu fui em Terezinha, na adolescência, fiz parte de seleção piauiense, de natação, handball. Tinha muita atividade esportiva na adolescência. Sim. Fiz o vestibular em Fortaleza e tive que me mudar para lá. Como eu venho de uma família humilde, meu pai era jornalista, minha mãe dona de casa, eu tive que ser caixa do Banorte, na época, para poder pagar uma parte, ajudar o pagamento dos meus estudos. E assim que me formei, retornei para Terezinha e nunca tive essa atração pelo concurso público. Eu sempre quis atuar na iniciativa privada. E aí optei por seguir a carreira da advocacia. Que não é comum, né? Não é comum, normalmente. Não é comum. É. Mas eu sempre achei que algo mais dinâmico, como realmente é você ter mais atividade, coisas diferentes para fazer diariamente. E eu sabia que se fosse ao serviço público, pelo menos no início da carreira, depois eu, como você falou no início, me candidatei a cargos que seriam serviço público. Sim. Mas aí já com um pensamento de dar um pouco em troca do que eu havia recebido da advocacia. Então, naquele momento, era ir representar a advocacia nesses tribunais para os quais eu concorri a uma vaga. Você consegue se enxergar como empreendedor? Sim. Eu, lá no escritório, digo sempre para os nossos clientes, a gente só faz advocacia para a empresa. Sim. Então, a gente tem que falar a linguagem das empresas e nós nos portamos organizacionalmente como uma empresa. Então, realmente, nós somos empreendedores da advocacia. E essa inspiração para ser empreendedor vem de onde, Mário? Vem de quem? Eu acho que vem do meu pai. Ele tinha agência de publicidade em Recife, depois retornou aqui para a terra dele, porque aí tinha muita vontade de vir para cá. Mas antes passou por São Luís, onde ele ajudou, trabalhou em jornais e foi diretor do Imparcial, um jornal bem conhecido na cidade. E veio aqui para... O segundo jornal lá do Maranhão. Isso. E veio aqui para Terezinha, a convite do Dr. José Elias Tájera, para montar o Jornal da Manhã. E assim foi que nós viemos morar aqui em Terezinha. E aí foi... Você conviveu com esse período, dessa montagem, dessa parte empreendedora. Você acha que veio daí, então? Acho que sim. Durante a minha... Nessa época que ele estava montando o jornal e o jornal funcionando, eu cheguei a estagiar lá e passava as férias dentro do jornal e vendo como é que funcionava as coisas. Acho que vem daí essa cimentinha aí do empreendedorismo. Mário, obviamente que você é um advogado, como eu já disse, de sucesso, reconhecidamente, não só no mercado piauiense, como também no mercado nacional. E nós conversávamos aqui sobre o que devemos fazer após alcançar esse sucesso. Você tem inspirado outras pessoas, como o professor. Quais foram os principais desafios que você encontrou ao entrar nessa questão da magistratura? Olha, o primeiro desafio é o desafio de entrar no mercado da advocacia. Eu acho que você precisa de foco, precisa de esforço e vale muito aquela máxima de quanto mais você se prepara, mais sorte você tem. Isso realmente acontece. E aqui a gente teve uma certa dificuldade no início, por conta... Com 22 anos eu estava ingressando nesse mercado, então, você jovem, com algumas pessoas já de mais tempo na estrada, e você sempre gera aquela desconfiança da clientela. Será que esse menino vai dar conta do recado, dessa ação? E a gente tem essa dificuldade, mas nada que o esforço não traga retorno. Então, essa foi a principal barreira para a gente conseguir ultrapassar, foi a de conseguir demonstrar a capacidade. E acho que isso muita gente... Ou seja, adquirir credibilidade. Adquirir credibilidade. Mostrar que você sabe fazer o serviço para o qual você está sendo contratado. Depois de 20 anos de advocacia, ou quase 20 anos, foi que surgiu essa disputa de uma vaga de desembargador para o Tribunal de Justiça do Piauí. Sim. E eu achei que poderia contribuir, achei que era um momento interessante. Entrei na disputa, que é uma disputa acirrada, porque você passa primeiro pelo privo de todos os seus colegas. Você tem que passar em uma eleição direta entre todos os advogados do seu Estado. Formada uma lista de 12, essa lista vai para o Conselho da Ordem, que dos 12 vota em 6. Desses 6, vai para o Tribunal de Justiça, e dos 6 eles escolhem 3. E esses 3 vão para o governador, o governador escolhe um deles. Então, eu integrei essa lista com o atual desembargador Pai Landim e com a doutora Elizabeth Memória Aguiar. E o escudido foi o desembargador Pai Landim, que é um excelente desembargador, muito preparado. Ficou bem representado. Bem representado. Dois anos depois, nós tivemos uma vaga de ministro do STJ. E coincidiu que era um momento em que o meu colega Marcos Vinícius Furtado Coelho estava na Secretaria-Geral do Conselho Federal, em seguida foi o presidente nacional da ordem, e é onde nós tínhamos uma representatividade muito forte no Conselho Federal. E eles me convidaram para entrar na disputa, eu entrei nessa disputa, lá um pouco diferente, você passa por uma sabatina entre os 81 conselheiros federais, e depois dessa sabatina eles fazem uma votação, escolhem 6 nomes, esses 6 nomes vão para o Superior Tribunal de Justiça, e os ministros escolhem 3 nomes. E eu tive a felicidade de ficar entre os 3, aí já foi a presidente Dilma que escolheu, e escolheu um representante de São Paulo. Perfeito. Você já se considera então um vencedor, ao chegar nessas 3 listas aí, importantíssimas. Mas isso é um desejo, é um sonho que você almeja, alcançar novamente essa possibilidade ou não? Não, isso foi um momento de vida, algo que a gente achava muito importante no caso do STJ, o Piauí nunca teve um ministro representante da advocacia do Piauí, ou da magistratura do Piauí. Teve nascido no Piauí e já tivemos, mas que entrou pelo Ceará, então a gente nunca teve essa representação. E eu achava que isso era muito importante para o Estado, e até uma forma também de devolver para o nosso Estado a acolhida e tudo que o Estado me proporcionou. Então era um momento, eu acho que esse momento já passou, e a gente agora tem que continuar na advocacia. A gente está sempre buscando a melhoria e crescimento e desenvolver. Bom, nós temos um quadro dentro do programa, Mário, chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX É uma ferramenta de autoavaliação, onde os nossos telespectadores conseguem até enxergar a possibilidade usando o exemplo do entrevistado, também uma forma de se autoavaliar. Nós vamos no intervalo comercial, mas antes do intervalo eu vou pedir que você preencha a tua Roda da Vida, e depois a gente volta no intervalo do break, comentando um pouquinho o resultado da tua Roda da Vida. Tá certo? Ok, vamos lá. Vamos então para o intervalo, é rápido, continue com a gente aí, estaremos de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti